Música A comissão especial da Corsã, que acompanha as obras de saneamento no bairro Camobi e região, realizou reunião pública no dia 8 de março no CTG Sentinela da Querense. A direção da Corsã fez uma breve apresentação sobre o projeto de expansão da rede de esgoto no bairro Camobi. E depois procurou tirar várias dúvidas dos presentes. A gestora da unidade de saneamento de Santa Maria da empresa, Andréia Zanini, e o superintendente da companhia, José Epstein, explicaram que os moradores têm 120 dias para fazer a ligação após receber a notificação da ligação da rede. Mas a Janice é moradora do bairro Camobi e reclama de uma cobrança indevida. Eu não recebi aquela notificação que eles estão mandando para as pessoas, os moradores do bairro. E, incrível, já apareceu na minha conta da água a taxa de esgoto. E eu nem a ligação fiz ainda. Então isso para mim foi muito estranho e eu quis vir aqui entender. A preocupação nossa é a questão toda de fazer a ligação. A minha obra é recente e eu tenho lá a fossa e o filtro séptico. A gente com certeza vai ter que solicitar um profissional que entenda, que não vai poder ser qualquer pessoa. Nós estamos preocupados com os valores que estão sendo cobrados por essas pessoas para fazer a ligação da gente. E o prazo que estão nos dando, que é quatro meses. Isso para a gente é muito pouco tempo. Andréa Zanini afirma que cada caso é um caso e coloca a companhia à disposição da comunidade de Camobi para dirimir qualquer impasse. Nós temos algumas situações, e a gente explicou aqui quais as situações que são específicas para cada caso, mas situações em que nós chegamos no imóvel, por exemplo, para fazer a vistoria técnica e foi identificado que já havia conexão. Nesse caso, a pessoa não recebe a notificação, já é imediatamente feita a cobrança. Então, são casos que também são analisados. A questão do número de vistorias técnicas previstas para que sejam executadas em torno de 10 mil, mais de 10 mil vistorias. Nós realizamos em torno de 3 mil, um pouquinho menos de 3 mil visitas ainda. Então, ainda tem um número muito significativo de visitas a serem executadas. Mas o que a gente gostaria de deixar bem claro é que qualquer situação atípica que seja encontrada, qualquer desconformidade, digamos assim, na fatura que essa pessoa vai receber, que ela nos procure. Porque a gente vai fazer essa avaliação e vai dar um retorno aí num prazo bem curto para que as pessoas consigam, de fato, entender a situação, o porquê da cobrança, o porquê que essa cobrança foi feita. E caso exista alguma situação de divergência, a gente também possa efetivar a correção o mais breve possível. Outra questão reclamada pela comunidade durante a reunião foi o desnível entre muitos imóveis de Camubi e a caixa coletora que tem que ser construída pelos proprietários para o pleno funcionamento do sistema de saneamento. Eu tenho prédio que tem 20 anos. Quando foram feitos esses prédios, jamais se pensou no esgoto no Camubi. E a gente fez os prédios praticamente no nivelamento da rua. E não dá para a gente fazer os prédios um metro acima da rua, que tu tem desnível da calçada, tem problema de cadeirante. Então, essa diferença, eu acho que no máximo é 8% que pode ser. Então, acontece, toda a rede de esgoto, ela tem que passar por baixo das vigas do prédio. Então, consequentemente, ela vai chegar abaixo dos 50, 60 centímetros, que foi o que a Corsan nos colocou para o esgoto. Então, isso vai ser um problema seríssimo no Camubi, que praticamente todos os imóveis vão ter esse problema. Então, como é que nós vamos puxar esse, vamos trazer esse esgoto que está abaixo da caixa que foi disponibilizado para a calçada? Então, esse é um problema sério que vai acontecer com N construções aqui no Camubi. Nestas questões, a gestora da unidade afirma que o papel da empresa é o de dar o suporte técnico aos proprietários dos imóveis. Nesses casos onde existe essa diferença de cotas que a gente chama, os imóveis de soleira negativa, a gente sempre entra com a orientação técnica de como fazer, de como buscar a solução. Mas aí é uma responsabilidade, sim, do proprietário de buscar essa solução. Mas nós estamos disponíveis para passar toda a orientação técnica, fazer a visita se for necessário, explicar o que é necessário, para que a pessoa busque a solução por sua conta, mas que já vá bem orientada e saiba o que fazer. Alguns dos presentes questionaram se a Corset tem uma espécie de tarifa social para quem não tem condições financeiras de fazer a ligação ao sistema de coleta. Nesse sentido, Zanini responde que a empresa vai analisar caso a caso. Como nós explicamos aqui, o interesse da empresa em buscar soluções. E nesse caso do pessoal que tem realmente algum tipo de vulnerabilidade comprovada, é uma análise de caso. Então, a gente pediu que fossem feitos os encaminhamentos, de acordo com a necessidade, porque são necessidades muito particulares de cada caso. E a partir daí, então, a gente vai fazer a análise de viabilidade, de que forma que a Corset poderá estar fornecendo a ligação intradomiciliar ou contribuindo para isso. Porque o interesse maior da Corset é que o sistema de esgotamento sanitário que foi implantado e os investimentos que foram feitos, realmente sejam utilizados pela população. Então, o objetivo é esse e nós estamos abertos aí para fazer esse tipo de análise e poder dar um retorno específico para cada um dos casos. A presidente da comissão acredita que a reunião foi positiva e que a direção da Corset conseguiu dirimir as dúvidas da comunidade. O importante dessa reunião é que o José Epistã e a Andréia, eles explicaram como esses moradores teriam que fazer, né? Porque tinha muita dúvida e eles queriam mais prazo, mas não tem como dar mais prazo do que 120 dias, né? É uma lei federal, não tem como. Mas foi muito importante porque esclareceu para essas pessoas como que poderiam ligar a água na coletora. Então, eu fiquei bem satisfeita, o pessoal está saindo satisfeito, pelo menos assim, sabendo como que eles têm que fazer a ligação. Foi muito importante essa reunião para nós. O colegiado também é composto pelos vereadores Adelar Vargas, o Bolinha, do MDB, como vice-presidente, e Tônio Oliveira, do Podemos, como relator. Esses dois parlamentares estiveram presentes na reunião.